e quando vamos percorrer uma trilha ou percorrer um caminho que nunca percorremos antes é indispensável que a gente tenha um guia que a gente tem alguém que nos conduza alguém que mostre para nós os perigos ao longo desse caminho nossa vida irmãos é um caminho que nós nunca percorremos nós estamos percorrendo a cada dia a gente percorre mais um dia mais algumas horas meses anos e assim nós vamos percorrendo o caminho da nossa vida quem é que pode nos guiar neste caminho quem é que pode nos guiar nessa empreitada nessa vereda o tema da lição de hoje é um guia para a jornada o pastor o pastor e o verso 1 do salmo 23 diz assim quem é o pastor o senhor é o meu pastor e nada me faltar nosso deus é o pastor nosso deus é o guia é ele que nos encaminha de maneira correta como diz o verso irmãos ele sendo o nosso pastor nada vai faltar isso quer dizer ele cuida de todas as nossas necessidades o davi que já tinha sido pastor de ovelhas tá usando essa figura a figura de um pastor de um pastor que cuida das ovelhas as ovelhas são reconhecidamente animais tolos animais que se perdem facilmente animais que se assustam muito facilmente que se desviam dos caminhos e agora então davi tava usando esse exemplo o senhor é o pastor o pastor de cada um de nós nós vimos ontem o texto de joão 4 8 que diz que deus é amor ah muito bem irmãos é muito fácil concordarmos que deus é amor quando tudo vai bem quando tudo vai bem deus é amor nós temos certeza disso e quando estamos sofrendo e quando participamos de sofrimentos os quais nunca gostaríamos de passar o que achamos de deus a bíblia diz irmãos que o senhor sempre cuida o senhor é o nosso pastor ele cuida de todas as necessidades em qualquer situação o pastor cuida das ovelhas o pastor não vai embora irmãos e abandona o rebanho mas o pastor cuida das ovelhas cuida de cada uma das ovelhas cuida das ovelhas machucadas cuida daquelas que se perderam e ele vai buscar é assim que o pastor nosso senhor nosso senhor o pastor cuida de cada um de nós veja só irmãos os textos que a pergunta um da lição é cita jeremias 23 3 e 4 o senhor vai recolher o restante das suas ovelhas ele vai levantar pastores então não temerão não faltará nenhum o senhor não vai permitir que faltem ovelhas no seu rebanho ele vai buscá-las aonde estiverem ainda ezequiel 34 12 diz assim ele vai reunir as ovelhas espalhadas e o texto do senhor jesus irmãos expressam no livro de joão dos versos do capítulo 10 versos 14 e 16 o senhor jesus diz assim eu sou um bom pastor eu conheço as minhas ovelhas eu dou a vida pelas ovelhas e eu vou agregá-las num só aprisco o senhor quer trazer todas as ovelhas para um rebanho único e ele diz assim tenho ovelhas noutros apriscos mas vou trazê-las o salmo 23 irmãos mostra o que o pastor faz pelas suas ovelhas nós somos as suas ovelhas vamos ler irmãos o salmo 23 inteiro aproveitar para ler o salmo 23 inteiro diz assim o senhor é meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque a tua vara e o teu cajado me consolam tu estás comigo preparas uma mesa na presença dos meus aniversários unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor para sempre nessa semana irmãos vamos estudar este salmo cada um dos versos separadamente mas eu quero destacar agora o último verso verso 6 diz assim bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias todos os dias não há um dia que o senhor não esteja nos acompanhando com bondade e com misericórdia porque ele nos ama é claro irmãos que nós temos sofrimento nós vivemos num mundo de sofrimento nós vivemos num conflito cósmico entre o bem e o mal e por conta disso nós sofremos muitas pessoas sofrem diria todas as pessoas mas dia menos dia tem a sua cota de sofrimento e Deus abençoe irmãos e que a gente possa entender nesta semana vemos o salmo 23 como uma mensagem de Deus para que nós sejamos felizes para que nós estejamos tranquilos porque porque o senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar Deus abençoe a cada um de nós e que nós vamos atingiremos e nós vamos atingiremos Obrigado.